Outra expressão que não é tão difícil é o why. Porque o why, ele tem vários tipos, mas tem os principais tipos de why, que é o why de pergunta e o why de resposta. O why de pergunta é no começo da frase. É assim, o why, você comprou um carro novo? E o why de resposta é no final. Comprei, o why. Eu não é. Eu não é. Isso só inverte quando o mineiro está bravo. Quando o mineiro está bravo, o why de pergunta vai para o final, o why de começo vai para o why de pergunta... Calma, calma, que o mineirense não é tão fácil assim. O why de pergunta vai para o final, o why de resposta vai para o começo. O mineiro está bravo, ele fala assim, você comprou ou não comprou o why? Aí o why de fala, o why, comprei? O auxiliar, existe o auxiliar sou. Mas o auxiliar sou, ele só é usado na pergunta. Você não pode usar ele na resposta. Porque você fala assim, o why sou. Você comprou um carro novo? Pode. Mas se você responder assim, o... Comprei o why sou. Nem todos vão perceber que você é um mineiro falso e você vai ser deportado. Entendeu? Claramente, eu vi isso na Globo, uma vez na novela, aquele candinho da novela Eita Mundo Bom, meter um why sou no final da frase, não existe. Não existe. Mas o sou pode ser usado sozinho. Comprei o why sou, pode. Comprei o why sou, não existe. E você vê, denuncie a imigração para deportar esse povo. O why também tem dois, outros dois tipos de why. Que é o why de dúvida, que geralmente é um não. E o why de certeza, que geralmente é um sim. O why não, o why de não, ele é lento, longo. É quando você pergunta assim, vou fazer uma mudança sábado, você pode me ajudar? Aí o mineiro, para pensar uma desculpa, eu falo assim, o why... É sábado, né? Não vai dar, não. Não, eu estou agarrado, senhor. Aí, é o why de não. Esse why é não. Se o mineiro meter esse why lento no começo da conversa, é não. Nem insista. Agora, se você chega e ele dá um why curto, rápido, é sim. Você fala assim, você quer 20 mil reais? Ele fala, why? Precisa responder? Rápido. Curto e rápido. Gostou desse trecho do show? Então...